Música Oiê meninas! Bom, esse vídeo ele é um pouco diferente dos outros Esse daqui é pra comentar a respeito do sorteio Que eu participei e eu ganhei É o sorteio da Duda Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Eu acho que eu vou colocar ele na abertura desse vídeo Vou mostrar o que eu ganhei, gente Eu amei Nossa, eu tô tendo tanta sorte com o sorteio Eu tô participando, eu tô ganhando Ai, tudo, gente, eu adoro Chegou Chegou a semana passada já Só que como vocês já perceberam que eu ando super na correria Não deu pra mim fazer o vídeo a semana passada Ainda que agora eu, tipo assim, tô fazendo super rapidinho Mas já tô saindo de novo, gente Chegou nessa caixa aqui O sorteio era três potes desse daqui Olha Da Novex Aí esses daqui são Como vocês podem ver, ó Não é aquele pote de um quilo Ele é menor Eu ainda comentei com ela que eu achei super fofa essas embalagens Porque até agora aqui na minha cidade eu não vi Nessas embalagens menores, gente Nossa, tá mais delicadinho e super prático Pra carregar em bolsa também Nossa, bem melhor Eu prefiro comprar embalagens assim do que de um quilo Porque... Ah, de um quilo É, aquela grande, né Porque pra mim, tipo assim, eu enjoo super rápido das coisas Do cheiro e tal Nossa, eu tenho... Eu já tive desses aqui Desse Novex Mistérios Orientes, né 15 ativos e tal E eu tenho até hoje, gente Pra vocês terem noção Eu não consigo acabar com os meus cremes Creme de pele mesmo Shampoo, condicionador Porque eu enjoo do cheiro, sabe Muito fácil, assim Então eu já quero logo trocar Então essas embalagens pra mim É que essas menorzinhas é bem melhor Super prático Aqui na minha cidade eu ainda não vi por aqui Por isso que pra mim é novidade, né Tipo assim, por aqui eu ainda não vi nesse tamanhinho aqui, gente Muito mais prático Aí vem esse daqui Que é Novex Mistérios Orientes Esse daqui eu já tive e aprovei Super recomendo Esse daqui que é o Beleza Pura É um creme de tratamento ultra profundo Olha Adorei também E esse daqui Que é um repositor de massa Esse daqui eu usei ele hoje E realmente, ó Eu fiz uma hidratação com ele hoje É, não, sabe Eu sequei meu cabelo assim, ó Natural mesmo, sabe Nada de chapinha, nada E olha aqui como que ele tá Então por isso que ele tá meio onduladinho Não notem, gente Ele não tá aquele liso escorrido Porque eu não fiz chapinha Mas, ó Tipo assim Vamos para a parte da hidratação Não no liso, né Olha, eu adorei ele Ele tá super macio Eu só passei um fluidinho É, de... Aquele no Avon, né No cabelo E tipo, tá perfeito, sabe Assim, você percebe a maciez dele na mão Adorei, gente O que eu usei hoje E também, a Duda Esses três produtos que eu mostrei Eram do sorteio Que eu ganhei A Duda, um amor de pessoa Ela quis me enviar Por conta dela Esse daqui São fimos de unhas É, eu adorei Sabe, nossa Sem comentários Eu até tô com ele já nas unhas Já fiz a unha de semana com ele, ó Muito fofo, gente Minhas unhas estão curtas, né Abafa Mas ela me quis mandar por conta dela Porque ela sabe que eu sou maluca por unhas, né Ela quis me mandar Mas eu adorei, gente E ela tem uma lojinha virtual Vou colocar o link aqui embaixo também Para vocês entrarem lá E ver esses fimos de unhas lá Gente, adorei mesmo Sabe, foi super prático Uma unha assim Que tava toda simplesinha Olha como que fica, gente Adorei Show de bola Super recomendo a lojinha da Duda Vem essa cartinha aqui também Minha linda Espero que você curta cada coisinha com muito carinho Miga, já estou curtindo horrores Você não tem noção Dá pra perceber, né Já tá até aqui na minha unha Já usei um creme hoje, né Imagina Já gosto um tantão de você Mil beijos e muito sucesso Duda, feito com muito carinho Miga, adoro você, Du Você é muito lindinha Muito perfeitinha Big beijão pra você, miga E aqui atrás, ó Ela colocou um adesivo aqui do Puff Super delicadinha, né Escreveu toda de rosa Abafa, nem sei se podia mostrar Miga, eu mostrei a sua carta Você percebeu, né Mostrei Nem pedi sua autorização Ah, amiga As coisas que é bonita pra você mostrar, né Você é linda Como que eu não vou falar assim de você? Gente, é só isso mesmo Pra comentar a respeito do sorteio Que eu ganhei da Duda Que eu estou muito agradecida E ela é muito perfeitinha Recomendar a loja dela Onde vocês vão encontrar Esses timos de unhas aqui E eu sempre com essa mania De falar muito rápido Meu Deus Não sei como que vocês me entendem, né Mas é sempre assim Quando eu estou com pressa Eu falo muito rápido Bom, eu acho que vocês entenderam o recadinho Mil beijos Tchau Tchau Obrigado.